Um grito está ecoando na área de segurança privada, um grito, pessoas estão pedindo socorro e por várias vezes muitas pessoas pediam para mim ser candidato a deputado, aqui no meu estado é um estado pequeno, são 10 deputados, porém onde você está é um grande colégio eleitoral e eu sempre te mando prints, eu estou mostrando para você que um grito está ecoando pedindo para que você fosse candidato aí representando a nossa categoria em todo o Brasil e eu vejo muito possível porque você está num grande colégio eleitoral, tem o apoio do Brasil e eu vou te apoiar, várias pessoas da área de segurança porque eu vejo verdade em você, mas eu quero saber hoje de você Ulisses, eu não te falei para você que eu te fazia essa pergunta, você está preparado, você se decidiu, você vai encarar o dever de representar os vigilantes de todo o Brasil lá em Brasília? Ediland, vou falar para você, cara, que primeira mão assim publicamente, já falei algumas vezes no canal, mas mais pelas entrelinhas, né? Assim, eu não queria, a minha família não queria, a minha esposa não gosta muito da ideia até hoje, né? Nós mesmos já tínhamos conversado isso aí, né Ediland, de candidatura, você brincava muito comigo e eu falava que não, até porque como o Ediland falou, eu sou aluno dele, eu tenho os meus projetos também no marketing digital, as instruções, as vendas de cursos, eu também dou minhas palestras, meus cursos presenciais, é o que eu sou apaixonado, está amenizando agora essa pandemia, eu estou louco para voltar a dar aula, dar treinamento, dar cursos aí pelo Brasil aí, recentemente estava viajando e eu não queria, mas assim, no começo, na criação de conteúdo de canais, eu tinha vontade, eu me desiludi com esse negócio de sujeira política, etc, você vai vendo as coisas, vai observando e tal, aí até na época do presidente teve essa racha aí do PSL, eu era filiado ao PSL, aí você vê os caras que apoiavam e agora tudo fazendo memezinho, fazendo vídeo-contra, esse sujeito que você falou aí, Alexandre Frota aí, desde que eu venho falando que ia apoiar vigilante, agora, então cara, isso aí noja, né? E aí você fica, ah, meu, isso não é lugar, eu vou ganhar dinheiro, vou mexer minha empresa aqui, vou tocar meus cursos, viver minha vida e pra mim a minha luta política ia ser na esfera do canal, que eu sempre tive esse tom combativo, né? Vou aqui bater em sindicato, bater em político, bater no pessoal, vou tocar em barco, era isso que eu ia fazer. Mas, cara, a gente começou a fazer mais lives, fazer mais vídeos, criar mais conteúdo, o pessoal começou a pedir, cobrar, falar, vai, tenta, pelo menos não sei o que, vai, eu falei, ah, vamos embora. Foi pela goela abaixo, eu comecei a empolgar, eu sou um cara que algo queima no meu coração, né? Esse teor de discurso, né? De falar, isso me apaixona, tá em mim e eu decidi que vou, vou tentar, vou, sou o pré-candidato aí, né? Possivelmente, tem que tomar cuidado pra falar aí, né? A deputada federal pelo estado de São Paulo e, assim, quero entrar. Tenho que, infelizmente, não ter uma categoria nacional. Se pudesse, né, ter um voto nacional aí, não tem. Eu tenho que ser pelo estado de São Paulo, mas se eu entrar lá, vai ser pra tentar representar os vigilantes do Brasil todo. Sem promessa de nada, eu não vou prometer porte de arma, não vou prometer vaga de emprego, não vou prometer nada. O que quem sai pra prometer é mentiroso, tá? Que eu não tenho como prometer. Eu sou um cara da segurança privada que vai entrar, a minha promessa é, essas pautas todas que a gente tá falando, de porte de arma, mudança de calibre, criação de vaga de emprego, combate à clandestinidade, a minha proposta é dar voz, levar isso lá pra ser ouvido, mostrar que isso existe. Parece que eles não sabem que existe. Se eu chegar lá e começar a dar voz que isso daqui existe, que é uma categoria que existe, que precisa ser ouvida, a gente começa uma mudança de formiguinha, aos pouquinhos. E eu sei que vão vir outros comigo, eu não vou estar sozinho nessa daí. Interessante, Ulisses, porque o parlamentar, o nome já diz, né? Parlar vem de falar, né? E é o que você falou. Tem coisa, igual eu sempre falo, tem coisa que não faz sentido, só que nós não temos ninguém lá pra levar e mostrar pra ele. Pessoal, não faz sentido o vigilante não ter o porte de arma, porque ele pode fazer a segurança da minha família, ele pode levar a minha filha na escola, ele pode rodar o Brasil todo com a escopeta, por que que ele não pode ter a arma dele pra defender a família dele, se defender depois de ter trocado o tiro, igual a vigilante trocou o tiro lá com o bandido lá, evitou o roubo a banco, por que que ele não pode... Então, isso, o cara lá no parlamento, mostrando isso, falando, então não é só levar projetos de leis, é mostrar o óbvio pra aquelas pessoas e representar realmente a nossa categoria. Eu fico feliz que você vai encarar esse desafio, porque não é fácil. Desculpa te cortar, o cara com 21 anos faz o curso de vigilante, faz a extensão de SPP, fica 12 horas, às vezes 24 horas defendendo a filha de um bacana aí, qualquer, armado, de pistolão lá, cara brava, aí ele tem 21 anos e ele não pode comprar uma arma, porque ele só pode comprar com 25. Ou seja, ele pode ficar 12, 24 horas, pode até trocar de tiro pra defender a vida de alguém, ou seja, ele tem intelecto e capacidade com 21 anos de ficar o dia inteiro defendendo alguém, armado, com uma pistola na rua, nos mais diversos locais. Mas aí, quando ele devolve a arma lá na casa, não sei, na empresa lá, e ele vai pra casa dele, ele não pode nem comprar uma arma, porque ele não tem 25 anos. É absurdo, cara. Tem coisas que não fazem sentido. Uma vez eu tentei até, eu fiz um vídeo meu que eu fiz, porque era tão difícil conseguir o pó de arma pra vigilante, que eu fiz um vídeo mostrando, vamos fazer algumas alternativas então aqui pra poder melhorar aqui, que nem que o vigilante tenha que ter tantos anos de experiência, isso, aquilo, pra poder facilitar, mas, infelizmente, nós não temos ninguém lá. Nós temos pessoas que falam, que representam, mas não representam. Então é a hora, que nem você falou, de não terceirizar, né, mas de termos o nosso próprio representante. Prazer, o meu nome é Matheus. Há três anos atrás, eu comecei a pesquisar sobre os vídeos de vigilância, né, gostava bastante da área e tava querendo conhecer um pouco mais, como funcionava, quais as áreas que podia atuar, né, e encontrei com os vídeos do Ediland, né, o vídeo de escolta armada, VSPP, as experiências que ele teve como na escolta armada com a tartaruguinha, esquema do VSPP, que os caras não tinham denodo e saíram fora na hora H. Depois de um tempo, eu consegui juntar um dinheiro pra fazer os cursos de vigilante e suas extensões. O que eu fiz? Pedi as contas do meu emprego e dia 10 de março ia começar o meu curso. Beleza. O que eu fiz? Lasca cursinho pra me aprimorar. Fiz o curso de segurança bancária com o Ediland. Não sei se vocês vão conseguir ver. Fiz curso de segurança de hospitais. Gerenciamento de crises, que é com Ulisses, também, um ótimo instrutor, ensinou várias coisas que eu não vi nem na própria escola, tá? E plantonista de escolta armada. Esse plantonista de escolta armada, se você fizer antes de fazer a extensão de escolta armada, que foi o que eu fiz, você tira de letra o curso, você vai tirar de letra a extensão e você vai se destacar na própria sala de aula, que foi o que aconteceu comigo. Me chamaram pra entrar na CTS, não sei se vocês conhecem. Assim que eu tinha terminado de fazer o curso, eu só não entrei porque, como eu tenho minha família, eu não consigo ficar muito tempo fora de casa, né? E quem faz escolta armada sabe, às vezes você vai ficar semanas fora de casa. Então eu tava procurando alguma coisa patrimonial, tá? Então beleza. Fiz os cursos. Dia 10 de março começou meu curso de vigilante. Dia 20 deu a pandemia. Me fudeu. Pensei em desistir? Jamais. O que eu fiz? Como antes da pandemia eu já tinha feito o curso de segurança bancária e segurança de hospital, mano, vou investir em mim mesmo. O Edirland falou do curso de plantonês de escolta armada. Primeiro dia, eu já tava lá. Pô! Curso de gerenciamento de crise? Vamo embora. Por quê? Tô investindo em mim mesmo. Investimento, quando é pra nós conhecimento, nunca é demais, gente. E os cursos dele é barato. Paguei, acho que foi 120 reais. 150. Tem um monte de gente que gasta isso daí com cachaça. Então, eu quero fazer esse vídeo aqui pra agradecer o Edirland. Dia 13 do 9, falei, vou procurar emprego. Eu tô muito tempo desempregado. Desde fevereiro. Dia 18 do 9, uma empresa me chamou. Eu não sabia qual era o posto. E fizeram uma entrevista comigo e viram que eu tinha esses cursos complementares. Da onde é esse curso complementar? Falei, é da ISPP, do Edirland Soares. O cara não conhecia. O cara chegou pra mim e falou assim, tá bom então. O que que você aprendeu? E eu comecei a desenrolar com o cara. Mal sabia eu que o posto era pra um hospital. Graças ao conhecimento que eu obtive, eu consegui conquistar a vaga. Graças a Deus. Dia 13, ó. Demorei cinco dias. E mesmo assim, se eu não quisesse esse emprego, eu já tava contratado pela CTS. Como escolta armada. Mas graças a Deus, como o Edirland fala, a oportunidade e o preparo me encontrou. E eu consegui. Agora eu tô empregado. E você pode ser como eu. Você pode se preparar com pouco investimento e tá empregado por aí. Eu quero agradecer ao Edirland por esse curso fabuloso. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus e obrigado por estar escutando esse meu depoimento. E aí